Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Começou um novo evento, né? Bonitinho, apaixonante esses coraçãozinhos. Surpresa, querida! Então, evento aí de nove símbolos, né? Conseguindo um símbolo, um sobe para a barra. Conseguindo os dois símbolos, três sobem para a barra. Conseguindo os três símbolos, nove sobem para a barra, vezes a aposta que vocês tiverem, tá? Temos aí 94 horas e 19 minutos de evento. Temos aqui também a roleta do raiozinho, né? Estou abrindo aqui para mostrar para vocês se meu celular colaborar, né? Está devagar, quase parando aqui. Eita, maravilha! Abriu, aqui está. Eu já tenho dois, né? Dois raiozinhos para que eu possa girar depois. Pois eu já estava roletando. Então, vamos lá, né? Vamos para a sequência, bonitinho, né? Então, se você não tem muito giro, você vai começar no X1, tá? Logo que você abrir o jogo, provavelmente cai os três símbolos. Então, você volta novamente à contagem. Isso tanto para a aposta que você estiver, tá? Como eu tenho bastante giro... Bastante não, né? Mas como eu tenho giros, eu vou começar no X10. Como vai funcionar, então? A gente vai girar 30 vezes a X1, ou no meu caso a X10. Após essas 30 vezes, vou continuar no mesmo X que eu estou, na mesma aposta que eu estou, e vou procurar ou a trinca de ampola, ou escudo, ou invasão, ou ataque. Saiu, sem sair os três símbolos, né? Eu pego, aumento minha aposta para a X100, e procuro os três símbolos do evento. Se eu girei muito, 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 e não está saindo, volto de novo, tá? Porque é uma sequência longa. Se caiu, logo em seguidinho, quando mudou para a aposta 100, ou aumenta a aposta e gira mais um pouquinho, que vai cair outra, tá? Que daí é uma sequência curta. Após cair, volta de novo X1 ou X10, e conta novamente a sequência, tá? Isso é para economizar giros. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Conte para mim como foi o evento maravilhoso de porquinho. Eu não gosto, né, do evento de porco. Enfim, conte abaixo nos comentários para mim como foi para você esse evento, fez bastante dinheiro. E bora lá esperar esse celular destravar. Quatro. Caiu os três, então eu vou ter que contar novamente. Um, dois, pois eu recentei aberto o jogo, né? Que bom que caiu agora e não lá no final das 30. Porque eu não tenho muita paciência para ficar contando, né? Acho que ninguém, né? Mas enfim. Três, quatro, cinco, seis, sete. Então, meu filho. Veja. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Três. 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 Quatorze. Quinze. Dezesseis. Me alegra que já passei da metade. Dezesseis. E caiu. Vou ter que contar de novo. Ah, viu? Foi comemorar esse tempo. Sim, amor. Quatro. Cinco. Ai, felicidade. Pobre, dura pouco. Mas é bom que aconteça, que daí você vê que tem que voltar novamente a contagem, né? E eu me esqueci. Eu acho que tava em cinco, né? Como se vocês pudessem me responder nesse exato momento, né? Que eu tô jogando. Eu tô jogando, mas enfim. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos, meu filho. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Uuuuuh. Um x10. Não vou atacar não, minha filhinha de ataque. Deus livre. Cadê o tobezinho pra eu atacar? Era dezenove, né? Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Me gelou a barriga agora. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. E trinta. Então, agora eu continuo minha aposta. E vou procurar uma trinquinha. Veio, então, trinca de ataque. E após esse ataque, eu irei aumentar a minha aposta e procurar a trinca do evento. Aumentarei minha aposta para o x10 e procurarei a trinca. E aí, bora lá com a taça bonitinha. Vixe. O acelerador tá uma maravilha. Menos mal que eu não preciso estar contando agora nessa parte, né? Se você não tem muitos giros, eu aconselho a aumentar ali a x50, por aí. Tá? Se não, pode ser que aqui vá um girinho seu. Conte aqui embaixo pra mim também qual a sequência que você está utilizando. Se é rei. Enfim, qual que você está utilizando. Tcheguinho bonito. Cara, me dá uma agonia essa vila aqui, que a mulher não tem olho. Mulher aqui é no cantinho. Sacanagem. Porque, teoricamente, seria a sombra de alguma coisa no olho dela, né? Mas não tem olho. Não tem. Tem nariz, boca, orelha, cabelo. Venha, trinquinha. Ou seja, essa é uma sequência longa. Bem longa, por sinal. Bem, bem, bem. Já era pra ela ter vindo essa bonitinha. E não aparece nada na minha tela. Ai, demora. Não, eu ainda demorei pra gravar o vídeo. Por quê? Porque acabou a bateria do meu celular. Ai, botei carregar e aí trava. Ai, o gravador de tela não queria gravar porque não ia salvar o vídeo. Ai, olha. Já não caí numa tabela boa. Comecei o dia super bem. Olha. Bem, meu coraçãozinho. Enfim, o que que eu faria aqui? Voltaria novamente. E contaria novamente. Que já foi uma pancada de giro. Porém, eu sou teimosa. E vou me lascar? Uhum. Sem sombra de luta. Quando eu não tava gravando, caía toda hora. Tipim, tipim. Aí eu botei pra gravar, não? É só pra me contrariar. Demorou, mas veio. O que que eu vou fazer agora? Como demorou muito pra vir, né? Eu gastei bastante giro pra eu conseguir que vire esse. Eu vou aumentar um pouquinho mais minha aposta. Vou aumentar um pouquinho mais minha aposta. E vou girar mais umas... Dez vezes pra ver se vem outra em seguidinha. Que agora, provavelmente, como demorou muito pra vir, vai cair uma mais seguida. Assim espero, né? Que é a sorte que eu tô capaz de eu gastar tremendo de meu giro aqui, né? E aí... Aquele guaxininho ali tá só eu hoje, ó. Os olhinhos, assim. Devei a minha paciência de esperar, né? Devei a minha paciência. Seis... Sete... Ah, achei que ia vir... Sacanade comigo. Mas, enfim... Ao menos, né? Veio mais símbolos seguidinho. E deu pra dar uma recuperada nos giros. Então, vou baixar minha aposta. Não veio outra em seguida. Me lasquei. E vou fazer a contagem novamente. E por agora vai vir, quer ver? Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... E não foi ainda dezesseis que esse jogo tá lendo. Dezessete... E dezoito... Vai, dezoito... 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 Meu Deus, que demora. Vai, meu filho. Meu Deus. Dezenove... De vinte. E vai cair os três. E agora, então, voltarei novamente à contagem. Só que não, porque eu vou fechar o jogo aqui e vou começar depois novamente. A roleta tá me zoando aqui, só pode. Enfim, minha gente bonita, espero, né, que pra vocês esteja funcionando direitinho. Vou fechar aqui e vai voltar a funcionar pra mim. Eu muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!